Olha, não se fala em outra coisa. O bloqueador de ar, que promete reduzir em mais da metade o valor da conta de água, virou o principal assunto nas rodas de conversa e também nos jornais. Tudo partiu de uma reportagem exibida aqui na TV Gazeta na semana passada. Vamos ver na reportagem de Serli Santos. O Felipe é dono de uma pousada em Itaúnas e para economizar água, mandava lavar as roupas em outro lugar. Mesmo assim, a conta do mês de novembro foi de quase 900 reais. Então ele instalou um bloqueador de ar. Com 12 dias, a conta caiu para 700 reais. E depois de um mês, caiu ainda mais, 451 reais. Existem pessoas que conseguem economias menores, intermediárias, e a minha, que foi, acredito, que mais do que o esperado que o aparelho poderia dar, que seria de 50%, chegou a mais de 60%. O dispositivo parece uma conexão para canos. É instalado depois do hidrômetro. Por ele só passa água. O ar é pressurizado e volta para a rede de distribuição. Assim, o consumidor paga somente pela água que consumir. Dona Luísa também instalou o dispositivo na casa dela e viu o valor da conta cair pela metade. De 140, né, para 73, né, fez uma grande diferença. Em alguns casos, a diferença é muito grande. Olha a sua conta dessa outra pousada. Caiu de 741 para 194 reais. A gente se sente mal, mal. A gente já tem o hidrômetro, né, para poder ter o controle de água, não de ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.